Salve doutores, meu nome é William Reis, sou criador aqui do Escola de Rodas e hoje a gente vai estar fazendo análise de 5 minutos de Congás essa empresa que foi sugerida pelo nosso amigo Salvador que está sempre aqui acompanhando o nosso canal, tá bom? e aí é o seguinte, essa análise vai ser bem rápida mesmo, tá? talvez não dê nem 5 minutos, porque não tem muito que a gente analisar aqui da empresa ela que é uma empresa grande, tem 21 bilhões de valor de mercado, está ali no setor de gás é a maior distribuidora de gás natural canalizada ali no nosso país atingindo 87 municípios do estado de São Paulo então você olha assim, ah bacana, só que olha aqui o problema está no segmento ali tradicional, não tem tegalunga ali para PN e não tem liquidez, olha aqui o free float então não tem como você ser sócio dessa empresa por mais que você ache bacana os números que eu vou trazer logo mais mas não tem como ser sócio então acaba que é uma empresa que para você esquecer que está na bolsa porque não tem como você comprar as ações deles, tá? a Cozã comprou ali 99%, quase 100% das ações tentou fechar o capital deles aqui, da Congás acabou que não deu, então deixou desse jeito aqui, ó não tem tegalunga para preferencial 80% de tegalunga ali para ON, não tem liquidez se a gente vem aqui embaixo, olha só número de negócios aqui, eu vou olhar aqui a 5, tá? a 5 que tem um pouquinho maior ali é a parte do free float, 3.4% se a gente vem aqui então com gás 5, né? 22 negócios, 17, 14, 20 então veja que não tem liquidez então é uma empresa para a gente esquecer que está na bolsa ali está só de enfeite porque eles não querem ter sócio mas mesmo assim a gente vai olhar aqui os números deles para poder estar atendendo aí mas é uma empresa para a gente esquecer que ela está na bolsa vamos lá, cotação histórica deu uma porrada para cima, né? em 2019 ali retorno histórico, bacana, né? o retorno que eles têm gerado ali para o seu acionista lucro e cotação, bacana a empresa que sempre dá lucro como a gente vai ver negócios ali a gente viu que é complicado olha só 2 mil investidores só pessoa física, né? então complicado isso aqui, tá? nos números contáveis da empresa até 99 ali na década de 90 eles eram bem ruins passando de 2 mil para cá a empresa nunca viu prejuízo, né? então a empresa sempre dando lucro, né? e aí o lucro vem crescendo aí nos últimos anos então bacana a empresa que tem uma margem ali na casa de 10% a 20% ficou oscilando aí dentro dessa banda a parte aqui de receita da empresa também vinha crescendo até 2015 mais ou menos depois a receita começou a cair um pouquinho, né? então fator ruim mas o lucro vem crescendo, né? então a empresa vem ganhando ali eficiência a empresa que não tem dívida também, né? então dívida bem controlada fluxo de caixa bonitinho ali da empresa fluxo de caixa operacional positivo fluxo de caixa livre que é o que interessa para a gente positivo também vem pagando ali dividendos ali para os seus acionistas mas enfim, não quer ter sócio então fica complicado, né? essa empresa questão de receita ali, ó bacana como a gente estava vendo questão de bista vem acompanhando e bista pela dívida olha só a dívida vem subindo mas e bista acompanha o lucro da empresa também, ó vem subindo ali no longo do tempo, né? caixa livre da empresa também vem gerando caiu um pouquinho ali, né? de 2019 para 2020 mas está gerando também questão de remuneração dos administradores também está ali bacana, né? mas aquele problema que a gente falou lá no começo, tá? então eu vou dar minha nota aqui para a empresa mas primeiro peço que você vem aqui embaixo se inscreva no nosso canal, tá bom? para estar ajudando aqui o Escola de Rodas está crescendo e compartilhando mais conteúdo aí para o pessoal, tá? e a nota que eu vou dar para o pessoal para essa empresa seria o seguinte se a gente ver só a parte contábil seria uma nota boa, tá? mas como é uma empresa que não tem liquidez não quer ter sócio e quer até fechar capital vou dar nota 1 aí para a empresa porque sem condições, né? não tem como você ser sócio dessa empresa tem como comprar as ações deles, tá? nota 1 aí para com gás, tá bom? valeu doutores cordial abraço para todos vocês fui! tchau 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 tchau